Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar de Talks, um webinar gratuito aqui para vocês. Meu nome é Flávio Horta, eu sou CEO e fundador do DigiTalks. Vim aqui para trazer mais um convidado nosso nessa manhã de quarta-feira aqui no Brasil, na tarde de quarta-feira em Portugal, então bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está em Portugal. Esse webinar acontece toda quarta-feira, toda a nossa agenda você consegue acompanhar no nosso site, no digitalks.com.br e também digitalks.pt, que é o nosso portal de Portugal. Bom, hoje eu estou aqui com uma presença ilustre, que é o Marco Stefanini, ele é fundador e CEO global da Stefanini. A história da Stefanini se confunde um pouco com o perfil empreendedor dele. Ele está à frente da Stefanini há 33 anos, ele driblou várias crises econômicas, não é a primeira crise que ele está passando, né? Nesses 33 anos muita coisa aconteceu, inclusive disputando o mercado com os gigantes multinacionais dentro desse segmento. Em 2018 ele participou ativamente da definição do novo propósito da empresa, que é co-criando soluções para um futuro melhor, para o futuro melhor. Envolveu cerca de 500 lideranças no evento global da Stefanini. Ele também é membro do Conselho Consultivo Internacional da Fundação Dom Cabral e foi escolhido como co-chair do US Brasil CEO Fórum, será realizado em novembro nos Estados Unidos. A ideia é fomentar os negócios bilaterais em todas as áreas. Marcos, bom dia, está por aí? Bom dia, tudo bem? Como é que está? Obrigado aí pelo convite, sempre é uma honra aqui estar com vocês. Obrigado, eu que agradeço a sua presença aqui por ter aceitado estar conosco. Marcos, vou já começar com uma pergunta que sempre me impressiona quando a gente vê os números da Stefanini. Em quantos países a Stefanini já está e quantos funcionários você tem hoje? Nós temos hoje, nós estamos em 41 países, espalhados por América do Norte, América Latina, Europa, Ásia e África e Oceania e temos 25 mil funcionários hoje. Pô, 25 mil. Pois é, e administrar 25 mil funcionários, uma equipe gigante no meio de uma pandemia, deve estar sendo bem difícil. Agradeço de novo o seu tempo aqui, porque não deve ser um momento, como não é que ninguém, nenhuma empresa do mundo, deve estar sendo um momento tão fácil. Na verdade, eu acho o seguinte, a gente teve que focar muito no início, na movimentação das pessoas para trabalhar remoto. Então, houve uma intensidade, uma série de planos, não só para movimentação das pessoas, porque tem certos serviços que são relativamente simples, por exemplo, a parte de aplicações, os nossos profissionais digitais, e são muito fáceis, né? Isso é, pega o teu notebook e vai para casa. Mas tem outras áreas, mais de back-off, tem algumas áreas, não back-off da empresa, a gente presta serviço de back-off financeiro, tem uma parte, pequena parte de contact center digital, tem algumas áreas que são mais sensíveis, então tomou um pouco mais de cuidado, né? E a parte de infraestrutura que tem que reforçar em alguns países também, para suportar a rede, vamos dizer assim, e as pessoas todas remotas, né? Esse é um ponto, o ponto físico, vamos chamar. Depois tem um ponto mais importante, que é como fazer gestão, como você ter produtividade à distância. E isso me surpreendeu muito positivamente, a gente, vamos chamar assim, logo de cara, já começou com uma boa gestão, fez os ajustes na primeira semana. E eu confesso agora, a falar a verdade, que a gente tem até mais tempo, né? Nós subimos bastante nossa produtividade na grande maioria da empresa, e que tem nos permitido agora trabalhar, que a gente chama de dupla agenda. Uma agenda que é tocar o dia a dia, como a gente já fazia antes, né? Quando trabalhava fisicamente, e agora é remoto. Mas agora a gente tem mais tempo, inclusive, para discutir o que eu chamo de a segunda agenda, que é discutir o futuro, não é daqui um ano, cinco anos, mas é daqui um, dois meses. Então, a gente tem tido bastante tempo de discutir com clientes, executivos, próspectos, ofertas, soluções, né? Como se posicionar mais adequadamente nesse novo cenário. Muito bom, Marco. Parabéns. É um desafio muito grande, né? Muitas empresas, a gente tem dito e tem visto aqui que as empresas que já tinham passado pelo processo de transformação digital, elas se adaptaram, não sei se a palavra quer até adaptar, mas elas foram para esse home office e as pessoas trabalham com acesso a todos os arquivos na nuvem, com a liberdade de ter só um notebook e resolver todos os problemas. Foi muito mais rápido e menos dolorido do que as empresas que estavam no começo do processo da transformação e ainda não tinham feito a transformação digital, né? Mas eu queria puxar um assunto aqui com você, porque a gente quer aprender com você aqui. Você envolveu mais de 500 lideranças de 41 países diferentes num processo de imersão para conseguir chegar a uma conclusão que a colaboração é a peça-chave, né? Então, eu queria entender um pouco como que isso foi feito e que você ajudasse a gente, as empresas que estão assistindo aqui, como que é esse conceito ali, cocriando soluções para um futuro melhor, né? Você acabou mudando o propósito da empresa. Vamos lá. Primeiro eu vou te explicar o processo, que eu acho que foi interessante, e depois a conclusão aí, o porquê do propósito, né? Primeiro, o processo foi o seguinte, mais ou menos um ano e meio atrás, né? Um pouco mais, em dezembro de 2018, né? Nós, ou novembro mais ou menos, nós identificamos que a gente precisava revisitar nosso propósito, e aí o RH liderou esse processo na época, e a gente fez uma certa, vamos, coleta de informações de um petit comité, conselho e poucas pessoas, no sentido de definir uma linha, um propósito. E nós definimos, né? Quando chegou, e aí nós tivemos a ideia de reforçar, ou seja, vamos ouvir os nossos principais colaboradores, e aí a gente teve uma oportunidade única, que foi em janeiro, todo janeiro a gente reúne mais ou menos em torno de quase 500 pessoas, como você disse, alguns líderes, que a gente chama de kick-off do ano. Todo ano a gente já faz isso há uns 10 anos. Então, aí nós tivemos a oportunidade de pegar desses 500, mais ou menos umas 50, 60 pessoas, e compartilhar o que a gente achava de propósito. Mas o RH, na prática, ele foi comentar, ele achava que teria apenas algumas mudanças cosméticas, né? Ou seja, no fundo, já estava pré-definido, aquele era um comitê mais para referendar o que já tinha sido decidido. Mas, surpreendentemente, na prática, as pessoas mudaram totalmente, eu nem lembro qual era o primeiro, vou falar a verdade, mas aí que saiu essa questão da cocriar soluções para um futuro melhor, né? E aí, o que aconteceu? Nós fizemos nessa turma de umas 50, 60 pessoas, e aí o evento começava na quarta, e na sexta-noite tem um jantar de premiação muito bacana, a gente celebra as vitórias, as pessoas que atingiram seus objetivos, e aí nós fizemos uma pesquisa na hora online, real time, e dentro a gente estava, obviamente, trabalhando com um app, já faz anos, e aí as pessoas, e a gente lançou várias frases e jogando as palavras que a gente entendia corretamente para confirmar ou não a visão dessas 60 pessoas que haviam definido. E aí a gente fez isso durante o jantar, à noite, o meu filho mais novo, ele passou a noite tabulando tudo, as palavras, as chaves, fez uma coisa bacana. Quando chegou no sábado, a gente confirmou o nosso propósito. Então, foi bacana, foi um clima onde toda a liderança global, ela participou ativamente da definição, e que foi muito rápido. Se você analisar, 80% do processo foi em uma semana, menos, né? Quatro dias. Então, foi uma experiência bastante interessante, tá? O porquê cocriação e porquê foi natural? Porque a gente tem um perfil de trabalhar muito em conjunto com os nossos clientes. A gente trabalha muito em o que a gente chama de mão dupla, né? Ouvindo e sugerindo, ouvindo, sugerindo, quer dizer, bastante trabalhando em conjunto. Essa é uma parte, com os clientes, com as empresas do grupo, lembrando que a gente hoje é uma empresa de um grupo, não é só apenas a Stefanini, é um grupo Stefanini onde tem muitas empresas digitais, e a maior parte dessas soluções, elas são compostas como um Lego, né? E também entre as regiões, né? Porque hoje, em termos de inovação e soluções digitais, não é apenas do Brasil. Eu diria que, pelo menos, esses 41, uns 15 países têm uma participação muito ativa em criar soluções, em construir junto algumas ofertas. Então, é uma cocriação em várias frentes, com clientes, com colaboradores, com regiões diferentes, e também com as empresas do grupo. Desculpa, eu estava mudo aqui. E o resultado de tudo isso, eu acho que tem muito o que a gente fala de transformação digital, e muitas empresas vão para o lado da tecnologia, a gente achar a tecnologia para fazer a transformação digital. Claro, é o digital e a tecnologia é a base de tudo isso, mas você tem que mudar a cultura das pessoas, né? Então, em meio a esses líderes ali, como que foi transformar esses líderes e como que começam os próximos passos, né? Porque os líderes, depois, precisam transformar as pessoas também, e a empresa toda precisa de uma cultura digital. Como que foi o resultado disso? É, essa é uma outra boa pergunta. Na prática, a gente precisa tomar cuidado, não entender que criar propósito, né? Já a tarefa está realizada. Aliás, é o primeiro de muitos passos, né? É bem o início mesmo, é uma etapa inicial. Então, o nível de convencimento, de transformação do mindset das pessoas é muito importante e longo e difícil o processo. Então, mesmo nós, que já somos uma empresa de tecnologia, a gente já vinha primeiro. Primeiro, é só para refazer um ponto. Na verdade, a criação do propósito, ela veio no meio do processo, né? Ela não foi a etapa inicial. Eu falei incorreto. Então, na verdade, é um processo longo, onde uma das etapas é o propósito. Então, você convencer toda a liderança e a empresa a mudar o mindset é muito difícil, né? E eu entendo que nessa linha tem uma situação muito importante. A liderança principal, por exemplo, não é só o número, um eu, por exemplo, mais o CEO globais e tudo mais, eles têm que participar ativamente. Não é apenas redefinir e delegar a função. Essa é uma atividade, essa é uma responsabilidade de todos. Não é somente eu fazer sozinho, claro, ninguém constrói nada sozinho, mas também não é a questão de você delegar. Não, agora isso aqui é a função do RH, isso aqui é uma função da área de tecnologia. Não, isso você está fadado ao fracasso. A alta direção tem que se envolver e se engajar. Trabalhar duro. Por quê? Porque são várias nuances que você define uma linha bacana, um plano bacana, só que depois você vai morrendo. Por que vai morrendo? Porque a empresa tem uma inércia, ela tem um mindset, ela tem um dia a dia dela e a tendência das pessoas é manter esse dia a dia. Então, a gente tem que se envolver. É um trabalho longo e envolve, inclusive, muitas vezes, troca de pessoas também, infelizmente. Faz parte do processo, não é a única atividade também, mas faz parte. Então, é realmente um trabalho longo que a gente vem realizando em diversas frentes. Muito bom, Marco. Agora, vamos pensar nas empresas que não são de tecnologia. Eu queria pegar um pouco essa expertise e até o trabalho que a Cidade da Feminine faz com essas empresas. Indústrias, por exemplo, e outros segmentos de vários setores da economia. Começou a transformação digital, a gente está falando disso no Brasil, há pouquíssimo tempo. Quatro anos atrás, eu fui em um evento de transformação digital na Espanha, o assunto já estava avançado, já estávamos falando de cases, mostrando na prática, e no Brasil estava muito no início, quatro anos atrás. Então, o processo hoje, de muitas empresas, não é de um dia para o outro que se faz, como você disse. A gente tem que engajar mesmo as lideranças, as lideranças tem que engajar as suas equipes. Como que se inicia, como que é esse processo inicial dentro de empresas que não são empresas de tecnologia? Ou mesmo empresas que são de tecnologia. Ou mesmo, exatamente. Na prática, não muda muito. Vamos lá. Primeiro, eu vou falar do ponto de vista mais estrutural, depois eu posso dar exemplos por setor, para ficar bem mais prático, pragmático. Do ponto de vista estrutural, qual que é o nosso posicionamento como empresa? Eu entendo que a gente trabalha em duas linhas. Uma mais educativa, mais do mindset, e você tem uma série de atividades que são, pode ser atividades de alguma consultoria de apoio, levantamento, algum treinamento. Por exemplo, a gente tem um programa em parceria com o INSEAD, uma vez por ano, a gente leva a liderança, a primeira linha da liderança para um curso de uma semana de transformação digital em Fontainebleau, lá na França. Esse ano, a gente teve que suspender por causa do COVID. Então, tem essa atividade, que é mais uma atividade de consultoria e tudo mais. Só que a gente sempre teve um perfil mais rendison, mais prático. Então, o que acontece? Além da parte da consultoria, eu entendo que a gente tem que realizar coisas práticas para mostrar resultado, porque assim as pessoas vão acreditar mais, vão confirmar aquele entendimento do ponto de vista de mudança de mindset. Então, dentro dessa estratégia, a gente sugere algumas construções de projetos digitais, soluções digitais. Isso vai variar de setor para setor. Então, você trabalha com alguns squads, por exemplo, ou algumas soluções digitais que envolvem design thinking, tudo. Ou seja, você constrói algo concreto junto em paralelo com essa questão da mudança de mindset. Então, você vai mostrando na prática, inclusive com sofrimento, com alguns revezes, todo mundo tem alguns revezes, mas no final deve ter vitórias para que confirme esse tipo de perfil de trabalho. Então, é assim que a gente trabalha. Então, a gente se posiciona com uma consultoria que tem um perfil mais hands-on. A gente aterriza mais, não fica só assim, o setor, um PPT bacana, onde, desculpa, onde você vai falar, olha, nos Estados Unidos é assim, no setor tal é assim, é assim, você pode ter um ganho de tanto, você... Não, não, não é só isso. Você faz esse trabalho, mas você aterriza construindo algo e aí a gente já constrói algo baseado nas áreas que são foco ou de problemas que precisam ser resolvidos ou de oportunidades que a empresa tem. Ou seja, na medida que aquela solução ela engrene e dê o resultado, o MVP, você aí já pode escalar com resultados concretos. Então, você junta o útil e o agradável, você trabalha na linha do mindset, da catequização, da evangelização das pessoas, das equipes, mas ao mesmo tempo você já está construindo algo concreto pragmático que vai dar retorno. Então, é assim que a gente trabalha. Dando exemplos práticos, por setor. Então, por exemplo, você pode pegar um banco pequeno e médio, porque um banco grande sempre tem muitas nuances. Essa é uma característica também. Quando a empresa é muito grande, a transformação é muito mais difícil. Então, você pega um banco pequeno e médio, ele tem uma certa nuance. Então, o que a gente trabalha a questão do mindset, mas já trabalha alguma área. Por exemplo, vamos trabalhar fortemente alguns certos canais digitais. Vamos trabalhar uma questão do onboarding digital. Vamos trabalhar o back office. depende de que área que você está, você consegue já trazer um retorno, ou seja, de user experience, que é tão importante, ou um retorno de aumento de eficiência. Então, a gente, por exemplo, tem core bancário, nós temos uma solução financeira completa. Aí tem uma característica nossa, não é só desenvolver squads e desenvolver tudo do zero. O time to market é muito longo. Então, nós também temos soluções que é plug and play. Você pode até comprar as assets. Então, o banco digital é uma solução. Vamos para um mundo de varejo. O varejo, por exemplo, uma coisa bem pragmática, ele tem que acelerar o e-commerce, tem que acelerar a venda digital. Então, a gente pode ajudá-los na construção de melhores apps. Todo mundo tem app, mas será que ele está adequado? Será que ele tem fit? Será que ele tem uma boa avaliação dos seus clientes? Aí precisa olhar. Vamos trabalhar a marca digital? Você tem uma bela plataforma, mas ninguém conhece ou pouca gente conhece? Como é que você se posiciona? Ou, você já tem um bom canal digital? Isso tem acontecido muito agora. Você dispara um canal digital, você está num cenário hoje totalmente favorável para vender digital, está certo? Só que o teu ainda, toda a tua cozinha, a cozinha não está preparada para os teus sistemas, ainda são sistemas separados entre o físico e o digital. Então, como é que você vai juntar isso? Então, a gente também pode colaborar. Esse eu dei um outro exemplo. Imagina uma mineração, uma indústria pesada. O que é digital para eles? Não tem nada a ver com user experience, não tem nada a ver com isso. O mundo dele, o que é? Como é que eu ganho eficiência operacional? Através da indústria 4.0, a gente também tem soluções que trabalham nessa linha. Como é que eu trabalho a área de tecnologia de uma planta industrial mais a tecnologia corporativa, que eles chamam de IT e OT? Como é que eu trabalho junto, não paro de trabalhar em silos? Então, dependendo do setor, você faz um plano muito específico. Então, eu citei aqui três situações, manufatura pesada, varejo e bancos, atividade financeira. E a gente pode, inclusive, trazer novos negócios. Por exemplo, dentro de um varejo, o varejo, como normalmente tem um aquário de clientes significativo, você tem uma base de clientes boa, por que não aproveitar e alavancar essa base para vender outras ofertas como solução financeira, onde os juros do Brasil na ponta é muito alto e você pode ter uma oportunidade de negócio. Então, a gente também chega naquele ponto onde você dá a base, ajuda a construir, constrói junto um novo negócio, que tenha sinergia com o seu negócio hoje, de preferência. desculpe a resposta longa, mas só para, eu tentei aterrissar para não ficar uma resposta muito genérica, 10 mil metros de altitude. Perfeito, a gente está aprendendo muito aqui, se você falasse uma hora eu ia deixar aqui porque está ótimo mesmo. Você sabe, se é nosso parceiro já há bastante tempo, a gente tem um evento que fala sobre o digital, a gente faz palestrantes, e o nosso viés sempre foi negócio, não foi a tecnologia. desde os 10 anos atrás a gente começou falando de marketing digital, fez a transformação do nosso próprio negócio para falar digital como um todo, mas as pessoas que sempre frequentaram o digital foram pessoas de negócios, e aí envolvam o CMO, o CEO, os diretores de marketing, áreas de vendas também, e nunca a gente teve audiência da área de tecnologia, de CIOs ou CFOs. E a partir de dois anos atrás, mais ou menos, nós começamos a receber uma audiência de CIOs e CFOs de outras áreas, até de BRH, querendo entender o digital, querendo entender a transformação digital. Então, nós vemos casos diferentes nas empresas, em alguns casos onde o CEO lidera, em alguns casos o CMO lidera a transformação digital, enfim, tem equipes em conjunto liderando, e aí, em alguns casos até, de contratação de uma nova pessoa, do novo cargo ali, o TIF Digital ou o TIF Data, o CGO. Qual que é a sua opinião? Quem você acha que deveria liderar a transformação digital, até que tem alguém que deveria liderar todo esse processo? Vamos lá. Primeiro, a gente fala muito de mindset digital, mas na prática, no fundo, talvez, não sei, 70, 80, 90% dos conceitos, das premissas e o mindset digital é o mindset de empreendedor. E aí, você varia muito nas empresas o perfil pessoal de cada um. Então, claramente, quem der, primeiro, não é um que lidera. Eu não acredito, lembra, mesmo, vai, a empresa tem o meu nome, eu que fundei, então, eu conheço razoavelmente a empresa, eu não posso me dar o luxo de querer eu liderar sozinho o processo. Não vou conseguir. Então, em qualquer situação, é sempre um time trabalhando. Agora, quem é o próprio, um dos principais facilitadores, um dos principais caras que vão puxar, ele deveria ter uma questão mais pessoal do ponto de vista mais de um mindset empreendedor, um mindset um pouco mais arrojado, independente da função que ele esteve. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é importante, é que o grande benefício, o beneficiário dessa transformação digital, normalmente, é o cara de negócio. Então, o papel dele é fundamental. É ele que vai, no fundo, conseguir o orçamento de investimento, ou, no fundo, é ele que vai concordar com uma mudança, às vezes, mais drástica do business model, e ele que vai usufruir, depois, até bônus em cima disso. Então, esses caras de negócio, eles têm que participar ativamente, seja qual área for. Lembra que movimento digital, transformação digital é muito amplo, a gente acabou de citar. E o marketing sempre tem uma característica de pessoas mais empreendedoras, em pessoas que vêm mais benefício do que o custo, que isso é uma característica importante para ajudar. Por isso que, em grande parte, muitas vezes, quem começa é a área de marketing, porque é a área que sente mais esse perfil no mercado e tem mais, e também, vamos chamar assim, está mais aberta a isso. Mas não é característica, você tem muitas vezes pessoas de marketing ainda com perfil bastante, não vou falar antigo, mas mais tradicional. Então, esse é um ponto que eu queria comentar do cara de negócio. A pessoa de tecnologia em si, na teoria, poderia ser o grande líder disso, porque na prática acabou não acontecendo como você comentou e, corretamente, você falou que agora, nos últimos tempos, o pessoal de tecnologia começou a aderir mais. Porque, na verdade, as empresas, acabou criando um ecossistema e a função principal da pessoa de TI, no fundo, é um cara mais centro de custo do que um centro de benefício. As empresas construíram isso. Então, é uma pessoa muito orientada à eficiência, a custos, que normalmente não combina muito com o lado mais empreendedor de você trazer coisas novas. E o segundo ponto é que, normalmente, tecnologia sempre tem um backlog muito grande, isso em qualquer empresa, isso não é uma deficiência exatamente da pessoa ou dos líderes de TI, mas é uma característica. Então, em geral, ele está atolado e ele tem um backlog enorme. Então, quando você traz uma novidade, uma inovação, ele não está na meta dele. Ele já está com uma lista que foi feita o ano anterior, que ele tem que mudar a versão do RP, ele tem que fazer um refresh de toda a parte computacional, ele tem que mudar para migrar para a cloud. Ele já tem o... Quando aparece, essas coisas não aparecem. Hoje em dia, você não vai trazer uma inovação e falar assim, ah, eu tinha que ter colocado no orçamento ano passado, se eu não coloquei, não dá. Você não vai esperar o ano que vem. E aí, vai aparecer no meio. Então, de certa maneira, as empresas acabaram drivando um comportamento da área de tecnologia que ficou uma pessoa mais de custo, mais de RFPs, mais de grandes projetos estruturantes do que pequenos MVPs e essa disponibilidade. Eu diria que agora as empresas provavelmente estão caindo a ficha e tentando mudar isso para que a pessoa de tecnologia tenha mais espaço para participar, porque a participação dela é importante. Ele traz elementos técnicos, mas mesmo assim não é a pessoa que vai liderar porque eu acabei de citar os elementos. Você pode colocar, e eu acho que deve colocar, parte do bônus dele em ajudar a suportar a inovação, de ajudar a trazer coisas novas, mas no fundo não é ele que vai drivar a grande mudança, é o cara do business. Então, esse é um ponto muito importante. Agora, é claro, se você vai para uma manufatura, provavelmente o cara de business é o cara do diretor industrial ou o cara de logística. Então, eu diria uma combinação disso. E você comentou um elemento interessante também que agora surgiu uma nova função do CDO. Como tudo na vida tem prós e cons. então, por exemplo, você pode ter uma pessoa focada em pensar nisso porque o CIO está atolado de coisa, pode ser uma saída em determinadas situações. Agora, você criou uma dissidência, tem duas pessoas ocupando ou pelo menos querendo o mesmo espaço, porque tudo, a maioria das pessoas gostam da parte nova. então, é sempre, as decisões não são fáceis, não tem uma receita de bolo. E de novo, não é o CDO também que vai transformar a empresa. Então, quando a gente tem esses, lembra que eu te falei que eu tenho uma agenda hoje, uma segunda agenda de discutir transformação digital, grande parte é com o presidente ou com as pessoas de business, então, muitas vezes, eu vou falar com o presidente e ele fala assim, não, ah, você pode participar? Não, fala com uma pessoa, o nosso CIO, o nosso TI, o nosso CDO. Não, não, espera aí. Ele tem que participar, o CDO, a CIO, mas não é a função dele, ele vai morrer na praia, coitado, porque ele não tem autonomia e não tem orçamento e não tem os gols, as metas para isso. O CEO tem que participar das discussões, quem vai gravar os grandes, definir os grandes drivers para a mudança da empresa, onde vai fazer diferente? É o CEO e a liderança de negócio. Obviamente, o cara de tecnologia pode ajudar, então, é um trabalho em conjunto, é um trabalho em equipe, mas não dá para delegar ou, nesse caso, delargar. Tem que participar. Então, eu acho que é um trabalho de participação, até porque o CERN, o CORE, o coração de um processo digital é trabalhar em equipe e o grande problema das grandes empresas ou empresas já estabelecidas, que a gente chama de incumbentes, qual que é o problema? É o trabalhar em silos, não trabalha em equipe, não trabalha integrado. Então, as coisas demoram demais, porque ele tem, em geral, vai, antes da crise, tinha dinheiro, certo orçamento, mas ele tem o principal, ele tem experiência no negócio, isso vale ouro, que o cara da startup não tem, em geral, mas ele tem o principal que o cara da startup paga ouro para ter, o que é? Aquisição de cliente, ele tem o cliente. Qual que é o grande obstáculo dele? Mudar a cabeça de toda a equipe trabalhar em, trabalhar integrado. Então, por isso que eu sempre defendo, é um trabalho em equipe, como é que eu trabalho em equipe? mais rápido, não é aqueles comitês que nunca decidem nada, é exatamente o modelo de squads, o modelo agile development, que não é só agile development, não é só uma metodologia de tecnologia, é um modelo de trabalho. então, por isso, a ideia aqui, e aí eu acho que pegando só, finalizando, eu acho que as empresas, as pessoas vão amadurecendo, vai criando, obviamente, uma experiência, vai aprendendo, é um learning process, então as pessoas de tecnologia começam a entrar, e a mesma coisa do CFO, o CFO, então, é mais estruturado ainda, é mais custo, como é que ele também vai se moldar nesse modelo. Todo mundo pode aprender, essa é a grande vantagem. Muito bom, Marco, muito bom, super aula aqui, está tendo, eu não quero olhar para o relógio aqui, porque eu quero fazer mais perguntas aqui para você, mas daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas do público aqui também. Eu queria pegar esse gancho que você falou do startup, e cada emprego tem uma estratégia diferente, porque sabe que as grandes empresas sabem que as startups têm esse mindset, elas já nasceram, a Jail já nasceram errando, consertando e mudando o seu produto, o seu modo de ser, algumas startups não são startups com produto específico, são sócios, e que nasceram, às vezes, em um ano e já mudou três vezes de produto, porque o que importa é o processo ali que ele faz, a inovação que ele tem, que é muito difícil fazer em uma grande empresa, justamente por esses motivos, e a questão de dificuldade de trabalhar em equipe. Como que faz essa junção? Como que a gente coloca a molecada, vamos dizer assim, que muitas vezes não é molecada, essas pessoas até têm um pouco de experiência, mas como coloca essa molecada, esse pessoal a Jail, por natureza, dentro das empresas ou próximo às empresas? Algumas criam incubadoras, grandes empresas estão criando incubadoras, prédios de, como é que se chama? Fugiu o nome agora, mas prédios com startups, ou estão investindo em startups, fazendo startups para dentro, tem alguma fórmula que você acha que funciona mais, trazer para dentro, deixar eles lá, trabalhar em conjunto? Eu não tenho uma fórmula, não, desculpa, de novo, não tem receita de bolo, mas eu acho que tem algumas premissas que a gente tem que avaliar. A primeira é o que eu chamo de respeitar a experiência, o perfil de um cara muito diferente de você. Então, se você pegar uma turma mais digital, o que ele tem em geral, a grande maioria, não vou falar nem jovem, porque boa parte dos pessoas digitais, empreendedores digitais que têm sucesso, já tem uma faixa, às vezes, já tem uma certa experiência de vida, 40 anos e tal, não é velho, mas não é tão jovem. Primeiro, eu acho que é entender, então, por exemplo, se você pegar uma pessoa digital, em geral, o que ele tem de característica? Ele tem um perfil, como eu falei, de trabalhar colaborativo, trabalhar em equipe, em geral, a gente tem cuidado com os estereótipos, mas quanto mais jovem e menos experiência ele for, ele pode ser um cara mais digital, mas ele tem menos experiência em operações, em gestão de grupo grande de pessoas, ele não tem essa experiência, ele não passou por isso. Então, é importante essas pessoas respeitarem e valorizarem pessoas que têm essa experiência, que, em geral, são pessoas mais maduras. Por outro lado, o cara mais maduro, ele tem que valorizar e ele tem que entender que, infelizmente, parte do que a gente foi construindo como cultura não é adequada para o mundo de hoje, porque é uma cultura muito longe do cliente, muito hierárquica, onde, às vezes, você presta mais atenção nos movimentos internos da empresa do que no cliente. Essa é a grande visão que o cara digital traz, independente da idade. Então, como é que você combina experiências? Para você combinar de uma maneira que vai ter alguns atritos, mas vai ter, vamos chamar assim, um resultado positivo, tem que ter respeito que você entenda e fala assim, eu não entendo, eu não tenho esse perfil, mas é importante. Esse é um ponto. É mais ou menos que nem eu, como dono, por exemplo, vai ter um CEO no meu lugar. Eu vou ter que respeitar certos perfis executivos que eu não tenho e ele vai ter que respeitar o conhecimento enorme que eu tenho do meu negócio. E que a gente tem que trabalhar se complementando e não, entendeu, não diminuindo o outro lado e valorizando demais o seu lado. Então, esse é um ponto que eu acho em qualquer modelo tem que exercer e incentivar isso. Porque a tendência é cada um puxar para o seu lado e desmoralizar ou, vamos chamar assim, não vou falar desrespeitar, desmoralizar, vamos usar, não valorizar a experiência ou o perfil do outro. Então, esse é um ponto importante. Quanto ao modelo, na prática, que você pode fazer, você basicamente tem dois extremos para você fazer, cada um aí depende da situação. Então, você pode criar uma empresa, um grupo, uma área à parte, que nem você falou, apartada, onde você vai dar liberdade para essas pessoas trabalharem, criarem e tudo mais, apartada do grande, vai, da baleia, da grande empresa. qual que é a vantagem? Que ele tem autonomia, ele vai poder trabalhar, qual que é a desvantagem? Se ele precisa, obviamente, dos canais, o que ele precisar da grande empresa, a tendência, se não fizer um alinhamento muito forte e é difícil fazer, a grande empresa tende a matar o cara, indiretamente. indiretamente. Desde inveja, depois, esse cara é o cara que tem o escritório bonito, esse cara que não tem metas, esse cara que tira foto, pá, pá, e eu sou o cara que aguenta o tranco e pago a conta dele, porque, em geral, essa conta é negativa. Então, esse sentimento já começa a torno. E a tendência é sempre a grande matar. Isso já, normalmente, lembra, uma grande empresa compra uma pequena. se você não estabelecer um bom modelo de governança, a grande vai matar e acabou. Certo? Tá. Então, esse é a vantagem e a desvantagem. A outra linha é você fazer uma mudança completa. Que você não correria esse risco de matar o bebê seu, que, às vezes, eventualmente, está indo bem ou não. Mas, o nível de esforço que você tem de mudar as pessoas é brutal. Nós optamos, a Estefanini, pela segunda modelo. Então, eu optei em mudar a empresa inteira e pago um preço caro por isso. Porque muitas pessoas demoraram para mudar a cabeça, teve que mudar algumas pessoas. Então, a gente, de certa maneira, perdeu um time nisso. Agora, a gente conseguiu, na prática, fazer um pouco do meio termo, porque a gente tem todas aquelas... Lembra que nós somos hoje um grupo. São muitas empresas digitais e que a gente foi comprando e mantendo no modelo de células que a gente tem, que já é um modelo mais empreendedor. Então, a gente tem uma vantagem, duas vantagens aí. A gente já tinha um pouco o modelo de células onde as pessoas têm mais liberdade e a gente foi combinando essas ofertas, comprando essas empresas há oito, dez, sete, seis anos atrás, que nem tinha ainda grande cara de digital. Então, a empresa foi se acostumando com isso, não considerava os caras uns privilegiados. Mas, mesmo assim, o nível de integração não foi fácil. Hoje, a gente tem um nível de integração muito bom. Então, você tem esses dois mundos aqui, que você deve trabalhar. Nos dois, você tem vantagem e desvantagem, e você tem que trabalhar fortemente nas desvantagens e diminuí-las. Então, é a mesma história do CIO e o CDO, ou o CIO é o mesmo que o CDO, é a mesma história. Você tem problemas. Eu gosto das coisas mais integradas, mesmo que sejam mais difíceis, mas isso é uma opinião minha e varia muito de caso a caso. Muito bom, obrigado. Vamos a algumas perguntas que nós temos aqui. O meu xará, Flávio Silva, está fazendo uma pergunta para você, Marco. Você consegue apontar os prós e os contras de realizar transformação digital com um parceiro ou fazendo internamente? Aparentemente, ele acha que com um parceiro é mais efetivo. Às vezes, você sabe de você os prós e contras. Essa é uma ótima pergunta. Eu gosto, eu sou partidário do meio termo, não me considero do muro. Hoje, nós estamos num mundo meio de opiniões fortes. então, se você usar a palavra neutro, é super negativa, mas eu uso a palavra balanceado, você procurar, eu não gosto dos extremos. Bom, acho que esse é o ponto em tudo, política, em tudo. Então, no caso nosso aqui, na pergunta que ele fez, que é muito boa, eu acho que tem que usar os dois. Tem a certa, e eu vou dar exemplo concreto, tem certas atividades ou certas soluções que são core da empresa. por exemplo, muitas vezes, uma empresa digital, o core dela é o app. Então, o app, na minha opinião, ele deveria, ele desenvolver, e pode até usar terceiros, mais, vamos dizer assim, a propriedade intelectual dele, porque construção é commodity, então ele pode contratar até a Stefanini, desenvolve lá o app, mas a propriedade intelectual é dele, ou a plataforma, alguma coisa assim, tá bom. Aí, o que acontece? Vamos imaginar uma financeira. Aí ele tem que desenvolver, por exemplo, um board digital, um board digital é commodity, não vai ficar, vai construir um board, não tem cabimento. Você vai contratar alguém e paga as a service, paga x centavos cada transação e acabou. Você vai construir um core bancário, um sistema de empréstimo, não vejo sentido nenhum. Você vai construir um sistema de processar cartão de crédito, de maneira alguma, você vai pagar por isso, não é ali que está o teu diferencial. Então, você tem que ter propriedade intelectual naquilo que é o diferencial. Então, eu não acho que você tem que ser proprietário de tudo, o time to market e o dinheiro que você vai gastar é enorme, mas você tem que ter algumas coisas que é o core que você tem a propriedade intelectual. claro que muitas vezes você não tem o dinheiro, você começa a plataforma inteirinha usando de parceiros para você testar, mas depois você precisa um mínimo. Então, é o meio termo. Esse é o ponto importante. Então, eu vejo, e aí, para mim, é uma incoerência, minha opinião. Boa parte das empresas de tecnologias tem uma cabeça, como eles têm muito dinhetinho, muito dinheiro também de investidor, eles queriam criar uma mentalidade e construir tudo próprio. Eu acho isso um erro enorme. Entendeu? Primeiro, pelo time to market. Segundo, que você gasta muito mais dinheiro. Parece que é mais barato, mas não é. Certo? E terceiro, daqui cinco anos, daqui sete anos, ele vai ter um legado. Eu brinco com alguns bancos que eu falava. Você critica hoje o Bradesco, então, que tem um legado enorme, daqui dez anos você vai ser igual, porque você constrói tudo. Se você constrói tudo, você vai ter que manter esse sistema, porque o custo não é só de desenvolver, é de manter. Essa é a mentalidade que as pessoas não fazem o cálculo adequado. Se você pegar em dez anos, o custo da manutenção é três, quatro, cinco vezes o valor do projeto inicial. Então, o projeto em si, se você pegar por mês, num determinado, ele é maior o investimento do que a manutenção, mas se eu tiver manutenção de 40% do que eu gastei, faça conta. Em dois anos e meio, eu já gasto o que eu gastei para construir. Em dez anos, eu vou gastar quatro vezes mais. Então, as pessoas erram isso. Você tem que fazer um cálculo assim, quanto eu vou gastar. Quando você compra uma solução, você paga 18%, 20% de custo de manutenção e não 40%, 50%, 60% que é o que você vai gastar. Claro que você vai fazer também esse cálculo que você vai pagar. Mas melhor que isso, hoje você tem um modelo que não precisa mais pagar, comprar o software, pôr o dinheiro na frente e depois pagar a manutenção. Você paga as acervas. Qual que é a vantagem? Você espera arrampar, você vai aprender. De repente, aquela não é a melhor solução, daqui a um ano você tem que sair. Então, esse é o ponto importante. Tirar da cabeça e eu acho que a crise vai ajudar porque o dinheiro, sabe, quando você tem dinheiro abundante é fácil. E o cara tem que focar. Eu vejo várias aqui startups, o que elas fizeram quando veio algumas que não estavam com dinheiro sobrando, não tinham feito recentemente receber o aporte. Estão cortando, mas eles não cortaram o principal, eles só cortaram um monte de coisa adjacente. No fundo, eles não vão se prejudicar, eles vão aprender e vão ser mais eficientes. Essa é a minha opinião. Então, eu defendo isso, tanto, eu falei de startups ou empresas de tecnologia como... Então, a gente precisa tomar cuidado nisso. O que é core? O que é meu diferencial? O que realmente eu preciso ter? o restante, aí eu vou. E aí eu posso. Eu falei mais de soluções de tecnologia, mas eu posso ir além, que é melhor ainda. Eu trabalho como parceiros de negócio. Ele me traz o negócio. Então, ao invés de eu construir uma solução dentro de uma plataforma financeira de ter uma solução de seguros, não. Eu vendo os seguros do meu parceiro e ele vai vender a minha solução financeira. eu vou construindo a plataforma. Então, o que eu acho uma incoerência muitas vezes é que o conceito digital que quer trabalhar em equipe, que você não tem donos de ativo, mas se você pegar boa parte das startups, elas querem construir tudo, que não é o conceito, vamos dizer, a premissa básica do mundo digital. O mundo digital é você trabalhar asset light. Se você constrói um monte de software, isso é asset, meu amigo, isso é ativo, não é só construir um prédio ou construir o hotel, que a gente fala, ou no Uber se deu dono do carro. Se você constrói software demais, aquilo também é um ativo. E é um ativo que dá uma despesa de manutenção muito maior do que uma despesa de carro e de imóvel. Muito bom, Marcos, muito bom. Eu fui fazendo paralelos aqui com a nova vida moderna, a vida que a gente está vendo jovens que não estão comprando mais casas, eles investem o dinheiro e alugam a casa e podem morar em qualquer lugar do mundo. Se ele não tem que comprar um imóvel, não é só comprar. Você tem que pagar, fazer os pesos, manter, fazer tudo isso e deixar isso na mão do proprietário e só alugar tanto para cá. Foi perfeito o teu exemplo. Pega uma casa, por exemplo, eu sempre preferi terceirizar, eu nunca gostei de ter muita posse. A casa que eu estou aqui em Jaguarino é a única casa que eu tenho adicional. e por mim eu não teria. No início eu tinha lugar. Mas assim, o custo de manutenção de uma casa adicional é brutal. Você paga condomínio, você paga, entendeu? Paga IPTU, você paga uma pancada de coisas, se você fizer na ponta do lápis, não vale a pena. Nunca vale a pena. Não vale. Se você pagar só quando usar, tudo bem se você pagar, mas você paga só quando usa. Aí está perfeito. Só que tem uma coisa engraçada, dentro, esse é um tema importante. No mundo digital, as pessoas ficaram claro que o ativo físico, realmente você tem que não investir, que é correto, que a gente acabou de falar do Uber, Airbnb, seja o que for. Mas é engraçado que ele não entende que também em software, desenvolver software é ativo e que dá mais manutenção do que um ativo físico, gente, entendeu? Não vale envolver o sistema de pagamento. Pague só quando você vai embora e desenvolve a sua vida, vai para o seu cor, né? É isso. Muito bom. Tem mais algumas perguntas aqui. Você acredita em inovação aberta na empresa? Sim, eu acho que sim, só que é muito difícil administrar. Então, você pode abrir, mas você tem que focar os temas, porque eu já fiz muitos anos no passado, vem, ainda mais nós que somos cross indústria, nossa, vem tudo, você não pode administrar tudo. Então, a gente tinha um programa de startups, por exemplo, que a gente fazia parceria, que no início a gente abriu, vinha muita coisa. Agora, para mim, eu foco em algumas áreas que eu tenho solução. Então, o conceito que eu falei de startup, e usaria mesmo para inovação aberta, foca algumas soluções, procura focar, porque senão, meu, o mundo é impressionante que as pessoas têm de criatividade e não é, não estou desmerecendo, mas você não tem capacidade de executar. Lembra-se que parte do sucesso de uma inovação é ter a ideia? sim. Mas o grosso, a parte maior é como é que você, a tua capacidade de executar aquilo que você idealizou. Então, esse é o xílio. É uma gaveta cheia de ideias, né? Elas são só ideias. Então, como é que você canaliza e foca para não frustrar quem vai entrar nessa inovação aberta e falar, isso era só papo? e você corre esse enorme esse risco. Então, foca. Se você focar demais, depois você abre. É mais fácil do que abrir demais e depois fechar. Muito bom. Mais uma pergunta aqui do João Francisco. Marco, essa percepção de esquadros para a transformação digital, seria importante envolver pessoas-chave de cada área com poder de decisão e disseminadores de informação? É mais ou menos essa a ideia? Esse é o conceito. Então, sendo bem prático. Vamos fazer um squad onde eu quero aumentar, melhorar meu app em termos de aumentar no fundo as minhas vendas, né? Então, você pode colocar nesse squad você tem que ter um cara de UX, né? Que é o cara que vai trabalhar. Um ou outro é developer. Depende de quanto você vai ter que desenvolver e também isso é variável. Você coloca com o cara de vendas, com o cara de produto, porque você vai inserir produtos lá dentro. E ali você já combinou, você tem tecnologia, você tem UX, você tem produto ou marketing e vendas. Está todo mundo ali. E o KPI, qual que é o KPI, né? Ou, seria na verdade, qual que é o teu indicador, qual a sua meta? Aí você pode fazer variável, mas você não vai, o teu indicador não é lançar a nova versão do app. O teu indicador pode ser no início trazer mais pessoas, atrair mais pessoas. Depois é dele, ou pode ser assim, para ele fazer uma transação, antes de ele fazer em 30 segundos, você quer fazer em 15. ou depois você chega no nível de maturidade que obviamente o que interessa é a conversão. Quando você consegue converter em vendas, que no fundo na prática é isso, mas aí você pode criar KPI intermediários. Então é esse tipo de trabalho e ali decide todo mundo. É impressionante a diferença que faz quando todo mundo tem o mesmo objetivo. O cara de TI não está lá para entregar a versão do app. E o cara de produto não está lá para desenhar o produto ou o cara de marketing está lá para lançar a campanha. Todos eles estão lá para aumentar as vendas. É diferente. A diferença é sutil, mas super importante. Então eles são cobrados por isso. Se alguma coisa não funcionou, eles não ficam brigando. Eles dizem, meu amigo, nós estamos aqui, é o time, o KPI é esse. Porque se não, o indicador do cara de vendas obviamente é aumentar a venda. O de produto é desenhar, lançar um produto. Tá bom, lancei o produto aí. Deu certo? Então, a marketing, legal, eu tenho uma visibilidade maior, mas eu converti em vendas, por exemplo, se esse é o objetivo. Porque às vezes não, eu quero melhorar a minha marca, cada um tem os seus objetivos, mas esse é o conceito. E muitas vezes você traz o cliente final. O cliente final participa em algumas sessões, porque é ele que interessa. E aí a gente define diferentes pessoas, aí que entram os processos de design thinking, que a gente aqui chama de dive, você faz processos bem curtos de uma semana, ou você pode, se é um projeto maior, vamos dizer, seu objetivo ou um problema maior, pode demorar um mês, dois meses, mas de lá você já sai com uma solução. ouvindo todos os interlocutores. Essa foi a parte final da resposta, junto um pouco com a pergunta aqui do Márcio Alvarenga, que dá parabéns aqui pela live, pelo que você fala. E gostaria de saber, na prática, como a Cefaline faz a cocriação com os clientes? Você já estava respondendo um pouco isso, né? Isso, é mais ou menos isso, né? A gente entra, entra com uma boa parte dessa equipe, entra com uma metodologia, por exemplo, o dive, por exemplo, o que é deep dive que a gente chama? É um projeto maior, porque depende do tamanho do problema, você pode resolver em uma semana e você já sai com o protótipo na mão. Ou não, é um problema muito maior, aí você vai demorar um novo produto e demora três meses ou um mês, né? Então a gente trabalha junto, atraindo, tem o método de trabalho que a gente traz, tem os técnicos, as pessoas de tecnologia que conhecem a metodologia, e a gente atrai as pessoas de negócio e eventualmente traz caras de negócio de outros mercados para oxigenar também, né? Porque às vezes a pessoa do negócio na empresa já tem uma visão ainda muito da empresa e no fundo ele precisa abrir a cabeça, né? Pelo menos ouvir as outras oportunidades. Muito bom, Marco. A gente já deu uma hora aqui, passou muito rápido, parece que foram dez minutos aqui de papo, pelo menos para mim, porque foi muito rápido, mas no fim de conteúdo parece que foi uma MBA. Parece que foram seis meses de aula aqui, realmente muito bom. Quero te convidar para novos papos aqui, a gente tem muito mais estarem à disposição. Para a gente conversar, agradeço mais uma vez a sua presença, eu quero avisar o nosso audiência, a gente teve muita, muita coisa boa que falaram aqui no chat, muito agradecimento e elogios. Depois você me manda aí, faça a mão. Mande, manda, pode deixar. Obrigado mais uma vez, Marco, obrigado pela audiência, ficou com a gente aqui até o final, todo mundo, foi muito bom. Até a próxima. Um abraço. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.